A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e a Receita Federal do Brasil deflagraram em Londrina, no Paraná, a Operação Rainha da Sucata, com o objetivo de coibir a oferta e venda de aeronaves e peças aeronáuticas que entraram ilegalmente no país por meio da importação de aeronaves acidentadas. Com o apoio da Polícia Federal, a Agência e a Receita Federal lacraram hangares e containers com aeronaves e peças no aeroporto 14 Bis, na região norte de Londrina. Estimativas preliminares indicam que há no aeródromo mais de 100 aeronaves sem documentação regular de exportação para o Brasil. Para operar no país, toda aeronave importada precisa receber marca e matrículas nacionais, sendo que um requisito primário para a obtenção das marcas é o certificado de aeronavegabilidade para exportação emitido pelo órgão regulador de aviação civil do país de origem. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim. A sweetieaha prec precifia juda milano- munhão de dovit. Milano-Rádio. Masita só tem muita tempo. Masita só tem muita tempo. Abel allemande se entraram em Brasília. Masita só tem muitavitação de aeronavegabilidade para astalar. Masita só tem muita tempo. É uma informática que a gente quer